Olá, é com muita alegria que eu estou aqui para deixar o meu abraço em nome do nosso grupo de apoio à adoção Laços de Ternura de Santo André, São Paulo, pelos 20 anos do grupo Quintal de Ana. Quero deixar registrada a nossa admiração, o nosso respeito, o nosso carinho a todas as pessoas que compõem esse grupo tão querido, aos fundadores, aos diretores, aos voluntários que fazem desse grupo de apoio à adoção uma grande referência no movimento nacional da adoção. O trabalho de vocês é maravilhoso, eu tenho uma recordação muito feliz quando eu me lembro do ENAPA que foi realizado sob a batuta do grupo de apoio à adoção Quintal de Ana, foi um ENAPA maravilhoso e a gente tem, através do Quintal de Ana, uma referência tão grande que eu acredito que todos os grupos de apoio à adoção de uma forma ou de outra, sempre estão se beneficiando com as experiências de vocês para o seu trabalho. Nós de Santo André, do Laços de Ternura, temos 19 anos de história e nos inspiramos muito no grupo de apoio Quintal de Ana. Então, fiquem com o nosso carinho, fiquem com o nosso respeito, nossa admiração e que vocês tenham vida muito longa e consigam continuar realizando esse trabalho tão incrível que vocês realizam.